Eu queria passar a palavra para o Gustavo e depois para o professor Cláudio. Bom, boa noite a todos e todas. Em primeiro lugar, Fora Temer e Fora Macri, já que estamos com um pé na Argentina aqui. Agradeço o convite para participar desta apresentação do livro do Cláudio Katz, que além de ser um economista argentino importante, um dos que trabalham faz muito tempo dentro da economia marxista, a economia crítica, é um militante político da esquerda. Então combina justamente essa dimensão da análise e da luta pela transformação, que não é qualquer coisa ou pouca coisa nos dias de hoje. Eu acho que a importância da discussão que traz o livro do Cláudio tem a ver com uma questão bastante mais ampla que eu gostaria de abordar rapidamente com vocês. No ano de 2003, quando começava o governo Lula, aqui no Brasil, eu lembro de uma conversa rápida que eu tive com o Michel Lovine, um companheiro que todos vocês conhecem, da sociologia, da ciência política, um brasileiro que mora na França, e eu me queixava de que estávamos entrando nesse processo, nesse ciclo chamado progressista de governos de esquerda, centro-esquerda, nacionalistas, progressistas, etc., sem teoria. E ele me disse, de pronto, mas sempre é assim, sempre a teoria chega depois. E aí eu lembrei aquela famosa frase, de que a ave de Minerva levanta voo ao entardecer, quer dizer, o conhecimento vem depois de que os processos já tenham arrancado. Agora, se isso era verdade e tinha uma certa lógica em 2003, nós estamos agora há 13 anos daquele momento inicial aqui no Brasil, ou mais anos se consideramos o ciclo iniciado junto com a vitória em 98 do Hugo Chávez na Venezuela, após a posse do governo Hugo Chávez em 1999, e verificamos uma falta de reflexão teórica e estratégica em relação aos processos que estamos vivendo. Temos muita análise empírica e análise de conjuntura, e alguma análise tendente à intervenção. Mas uma reflexão mais longa, mais ampla, visando combinar o arcabouço da teoria marxista, das teorias críticas, com os daus da realidade, com as disputas que estão em curso, temos pouquíssima bibliografia sobre isso. E o Cláudio é uma das pessoas que ao longo desse processo tem feito esse esforço e tem feito uma intervenção através de artigos, em geral artigos nas redes sociais, alguns livros, participação em conferências, em encontros de movimentos sociais, no assessoramento e na militância junto com os movimentos sociais. E nessa visão sobre o período que estamos vivendo, eu acho que, novamente, gostaria de propor três posturas que tivemos entre os intelectuais nesse período. Por um lado, houve uma postura, vamos dizer assim, complacente. Estávamos no governo, as coisas estavam melhorando, os pobres estavam diminuindo, não tínhamos muita discussão mais estratégica, e as coisas podiam melhorar ainda mais incrementalmente. Esse pensamento complacente, obviamente, vinha, entre os intelectuais, os pensadores, os militantes, vinha muito pressionado pela participação nos governos, uma participação forte nos Estados, como quase em nenhum outro momento houve nos países da nossa região. e eu acho que esse pensamento justamente perdeu completamente sua capacidade de análise, de prospecção e de intervenção. Por outro lado, houve um pensamento crítico, militante, mas um pensamento que se colocou fora do campo das experiências. Um pensamento, para dizê-lo de forma um pouco caricata, comparando o manual com a realidade, a realidade não concilia com o manual, em consequência, isto não era de esquerda, não era revolucionário, não devia ser apoiado. Você vai encontrar, inclusive, no livro do Cláudio, algumas referências em relação ao debate com esses setores. E a terceira vertente, que teve menos participação que as duas anteriores, que acho que é a vertente na qual Cláudio participou ao longo desse tempo é um pensamento crítico por dentro da experiência, discutindo com as experiências e com os atores sociais, políticos, com a classe trabalhadora, com os setores camponeses que estavam fazendo essa experiência. Então, eu acho que uma segunda dimensão do trabalho que hoje estamos apresentando aqui, que é importante, é essa postura. Nem complacente, nem auto-excluída do processo. Uma postura crítica, que reconhece que o processo é importante, mas que mostra, digamos, no andar da carruagem, as limitações, os problemas, os desafios que essa experiência tem, que é a forma pela qual na esquerda, nos movimentos sociais, tem acumulação política. Indo propriamente ao livro, eu queria brevemente comentar seu conteúdo e depois propor dois ou três temas que eu acho que seria importante, a partir do livro, ter um aprofundamento. O livro, vocês vão ver, tem cinco partes. O principal do livro corresponde ao título, o neoliberalismo, o neodesenvolvimentismo e o socialismo, como três vertentes intelectuais, políticas, programáticas, estratégicas, com diversidade interna, que se propõe a responder à crise do capitalismo dos anos 70, 80, na nossa região. Mas o livro trabalha a ideia, então, de criar como que essas três vertentes. Eu acho que é uma discussão a ser aprofundada, tanto porque, entre a vertente do neoliberalismo, uma delas, que o Claudio chama aqui social-liberalismo, que, para facilitar a compreensão brasileira, seria a Fernando Henrique Cardoso, com o neodesenvolvimentismo, nessa fronteira tem pontos de contato. Não há uma fronteira propriamente definitiva. E também, entre o que aqui ele denomina amplamente como neodesenvolvimentismo e socialismo, também não há uma fronteira completamente definida. Há como que gradações, há como que disputas, há como que temas a desenvolver. Eu diria que, entre a segunda e a terceira corrente, entre o neodesenvolvimentismo e o socialismo, tal como o Claudio coloca aqui, obviamente, há vários elementos de identidade. O elemento de melhorar as condições dos estratos, camadas mais pobres da sociedade, em todas as experiências, houve um esforço decidido sobre isso, a recuperação do papel do Estado, em todas as experiências, essa foi uma questão importante. Há uma série de elementos, a questão da integração regional, também, para todas as experiências, tem sido uma questão importante. Nós temos que analisar, e para isso o livro tem muito material a agregar, nós temos que analisar o quanto cada experiência nacional desenvolveu em cada um desses itens ou dimensões que estão aí trabalhadas. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é um tema a ser desenvolvido, a ser ampliado, ser debatido, ser questionado e tudo mais. O livro termina com o contexto mundial e os desafios para frente. nós estamos na resposta à crise do capitalismo de 2008, há toda uma série de impasses nas experiências, e é aí onde eu acho que valeria a pena uma continuidade do debate em dois ou três temas que estão presentes, mas é que eu acho que que estão presentes na elaboração do livro, mas que eu acho que é importante frisar. Por exemplo, é possível processos progressistas de esquerda que virá socialista em um só país latino-americano? Eu entendo que a resposta é não. Agora, é um não matizado. É um não no sentido de que não é um não absoluto, você tem que entrar na disputa. Agora, em que condições se faz a disputa para essa iniciativa da esquerda de tomar o governo, avançar sobre o poder, ter condições de ser estrategicamente vitorioso? Segunda questão, é possível ter uma experiência progressista, um governo de esquerda inserido no mercado globalizado sob hegemonia neoliberal? Eu também acho que não. Mas se é não, de que maneira nós nos relacionaremos com o mercado mundial? no caso da crise da Venezuela, o Cláudio, por exemplo, propõe que deveria haver uma intervenção maior na Venezuela sobre o comércio exterior e sobre o sistema financeiro, que são, obviamente, como que os boeiros, os buracos por onde o mercado mundial entra e pressiona sobre a realidade venezuelana. outras questões, acho que são para além da economia, e o livro não é propriamente só sobre economia, é se é possível avançar no sentido estratégico que nós propomos apenas nos marcos da democracia representativa. Também acho que a resposta é não, mas depois de ser não, a construção tem sido muito fraca de nossa parte. Na Venezuela tem a tentativa do Estado comuna, mas ficamos por aí em termos de ultrapassar os limites da democracia representativa. E, finalmente, eu acho, e o livro começa com essa discussão sobre classes no contexto do período histórico que estamos vivendo, eu acho que temos que nos perguntar sobre se as classes numa aliança majoritária, as classes populares em uma aliança majoritária se veem refletidas em que projeto de sociedade? Ou, para dizer de outra maneira, em que tipo de socialismo? Eu acho que todo um debate a ser feito tem essa experiência do século XX como seus grandes problemas, mas tem, eu acho, que esse é um grande desafio para nós no século XXI. Feitas as considerações, quero voltar a frisar, bem-vindo ao livro O Trabalho do Cláudio, para que seja conhecido aqui no Brasil em língua portuguesa, e esperemos que possamos, com a expressão popular, voltar a novas parcerias nesses temas e nesta dimensão do debate crítico, teórico e estratégico. Obrigado. Boa noite, muitas graças por a invitação, aqui seria fora Macri primeiro e fora Temer depois, não há nenhuma rivalidade argentino-brasileira, creo que o melhor seria juntos, fora juntos, não? Isso seria o momento de confluência plena dos dois povos. Claro, também, 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 para que não falte nada. Bom, temos vivido uma década de excepcional intercâmbio teórico, político, uma das décadas mais ricas da história reciente latino-americana e o livro aponta a tomar em conta a reflexão do que aconteceu do que aconteceu, mas em forma bastante imprevista, o livro termina aparecendo em um momento de total giro da década anterior. Hemos passado a um momento no qual o livro sai na rua em plena restauração conservadora, e nos plantea duas atividades juntas, elaborar, discutir, analizar o passado e resistir o presente. E espero que o livro sirva para as duas coisas. Que o livro sirva para o balance de que aconteceu, mas que o livro nos brinde instrumentos para como enfrentamos a a derecha conservadora na América Latina. Esos seriam os objetivos atualizados do livro. primeiro porque a quinta parte do livro a que se refere ao contexto internacional se tornou particularmente adversa para América Latina. Nesse sentido, há uma restauração conservadora no pior momento econômico para ser uma restauração conservadora. que os preços de as materias primas han cessado de elevar, se estão cayendo, há uma forte volatilidade de capitales e a América Latina está volvendo ao endeudamento externo, está volvendo a aplicación do ajuste e, curiosamente, o impacto da crise de 2008 ou 2009 provavelmente seja mais intenso agora que naquele momento. o efeito do debut da crise como os preços de as materias primas ainda subiam estuvo muito atemperado. cambio, o contexto internacional agora é sumamente adverso e, por tanto, a última parte do livro que analiza os cambios no capitalismo contemporâneo, as transformações na mundialização, os cambios no imperialismo, há que añadirle este elemento de coyuntura. Este elemento de coyuntura é América Latina, a economía latinoamericana se desliza hacia um momento sumamente crítico e os conflictos que vamos a ver nos vamos a ver nesse escenario. Bueno, de os três temas do livro, neoliberalismo, neodesarrollismo, socialismo, o primeiro não só é o que encabeça o livro, mas que se é o que se convertido no tema central do livro. Não central, porque se é o mais importante, é o mais urgente. Volvemos a tener que discutir o neoliberalismo. Havia muita gente que pensaba que no, que isso ia ser balanços de que passou. por isso vocês vão ver um capítulo onde eu questiono o uso do termino post-liberalismo. Nunca me parecia adequado. Não me parecia adequado porque para ser post-liberal tem que ter terminado efectivamente com uma etapa. Não com um governo de uma etapa, com as bases materiales dessa etapa. E em nenhum momento isso ocorreu. por essa razão agora temos uma restauração conservadora forte e é importante falar de os modelos neoliberais que llevan muitos anos. Porque os que começam agora de novo Brasil e Argentina tem que mirar o que passam os que estão há muito tempo no mesmo. México, Colombia, Perú, Chile, os que nunca deixaram de ser neoliberais puros e o panorama allí é o panorama de o que efetivamente é o neoliberalismo. Privatização, hambre, desigualdade, precarização e dois datos que são importantes. Corrupção generalizada. Esta ideia que a corrupção é um rasgo dos governos sudamericanos progresistas é um invento dos meios de comunicação. Guatemala, um governo que há pouco caiu por corrupção. O nível de corrupção de México é impossível de descrever. E aparecem fortes corrupções, por exemplo, em um país como Chile, que se descrevia como de la pureza republicana. Corrupção do neoliberalismo e autoritarismo, represão, é o que tem que olhar com muita preocupação desde aqui nos países onde está o neoliberalismo. Porque o que vemos em Honduras, o que vemos em Perú, o que vemos em México é o neoliberalismo sanguíneo, o neoliberalismo mais brutal. Então, para falar do neoliberalismo temos que tomar as experiências que llevan muito tempo e como os povos começam a resistir essas experiências. Por exemplo, um dato que me parece clave do momento atual é a grande luta que em Chile se está desenvolvendo contra a privatização da educação e contra a privatização das jubilações. Porque nos ilustra um campo de confrontação aberta com os modelos da direita. Em Brasil e Argentina esta fase nova do neoliberalismo já começa e são os dois testes, as dois provas que vamos a ir vendo. Em caso argentino, um governo de direita que chegou por as eleições pero enfrenta um nível de resistência popular enorme e isso limita a capacidade de Macri para implementar políticas neoliberais e, no caso de Temer, um movimento social que não é tão forte mas um nível de falta de legitimidade que, a nível internacional, causa gracia. Que um governo de delinquentes tenha disposto o impeachment, só gera indignação. Estamos, então, por tanto, em um momento para analizar este novo período neoliberal com Estados Unidos tentando recuperar livre comercio na América Latina, volver a ter mercados cautivos para, com os mercados cautivos na América Latina, negociar tratados de livre comercio a escala internacional. E o livro, como muito bem comentou Gustavo, que lhe agradezco, sempre os comentadores do livro são muito cordiais, sobre todo nas presentações do livro, são momentos de maior cordialidade. Como eu sei que o dele é sincero, o conozco, me parece, lhe agradezco, sempre sube a autoestima do autor, mas como Gustavo muito bem señalava, no livro eu tento voltar ao análisis teórico do neoliberalismo, de as peculiaridades do neoliberalismo na América Latina, en que se diferencia este neoliberalismo do europeu, do norteamericano e as variantes. Eu presto bastante atenção a as distintas variantes do neoliberalismo, uma delas é o denominado social-liberalismo, porque, bueno, é uma batalha, uma batalha que, volvemos a liberar, uma batalha que, a diferença do passado, no plano ideológico, o que tem de novedoso é o peso dos meios de comunicação e sua influência sobre os sectores da classe média e populares. Aí há não sei até que ponto um matiz ou um elemento de peso no mediano plazo. Este não é um neoliberalismo só de as elites que discuten entre as elites. O discurso é elitista, as teorias são elitistas, mas têm uma projeção até que, através dos meios de comunicação, convertir os valores de mercado, os valores do individuos, os discursos sobre corrupção em um tema cotidiano a partir dos meios de comunicação. Discutir neoliberalismo e discutir o autoritarismo mediático, passa a ser um tema que vai junto. Acho que, hoje, nosso análise do neoliberalismo é nosso análise ideológico sobre a forma na qual a classe dominante domina através do peso dos meios de comunicação. Bom, esse é um tema do livro. Estamos em plena confrontação contra este novo período de lhechista e espero que os argumentos do livro sejam útiles. O segundo, o neoliberalismo já é mais um balance do passado. Não no momento no qual estava escrevendo o livro, mas hoje já sim é um balance do que ocorreu. E é um balance político, um balance de governos de centro-izquierda, governos progresistas, que ampliaron direitos mas 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 muito limitadas, mantuvieron os viejos sistemas políticos e por essa razão, tanto Cristina como Dilma quedam afectadas por o tema da corrupção, por o mantenimento dos viejos sistemas políticos, por participar em esses sistemas políticos e por incluir a corrupção como um elemento de gestão política, suponendo que se podia manejar o tema da corrupção dentro da estrutura dos próprios governos e terminou sendo um boomerang, uma bomba de tempo. Então, discutir o balance, discutir este balance político, discutir por que estes governos foram tão temerosos do movimento popular, porque quando nos anos 2012, 2013 começaram a aparecer protestas dentro do movimento popular, as jornadas do 2013, aqui, as húelgas generales na Argentina, quando se irrumpiu a insatisfação com os governos progresistas, a atitude foi uma atitude conservadora de os governos, uma atitude de tomar distância com os movimentos e isso permitiu que a direita, isso facilitou que a direita recuperasse os governos. Estes últimos dois, três anos de Brasil e Argentina, o que fizeram Lula, Dilma e Cristina frente aos movimentos sociais e populares, explica muito por que Macri e Temer hoje estão governando. E o tema mais teórico é o tema do neodesarrollismo, um tento de, eu vou aí uma comparação do viejo desenvolvimento com o novo neodesarrollismo. Uma característica do neodesarrollismo foi suponer que se podia manter o agronegocio e que o agronegocio era um campo útil para um projeto de construção de uma economia próspera, produtiva. E essa aliança com o agronegocio terminou carcomando a as economias com projetos neodesarrollistas, economias que basicamente cometieron enfrentaram, enfrentaram o límite tradicional dos projetos reformistas, manter a estrutura do subdesarrollo, não adotar medidas radicales para de nossa economia, nos problemas centrales das economia, e isso fez que as economias começaram a estancar-se primeiro, depois a declinar e finalmente a decaer. E aqui há algo que cita Gustavo que é clave, um projeto transformador hoje é um projeto transformador a nível regional, isso é muito evidente na atualidade, e efectivamente o que se demonstrou é que não foi possível o neodesarrollismo a escala articulada a nível regional, porque recordemos que todos os tentos, Banco do Sur, gestão cambiária comum, infraestrutura energética comum, foram enunciados e abandonados rapidamente, e algo que se chama mais elemental, aqui, a negociación de todos os governos com a China em forma unificada, um dos elementos que degradou a economia latinoamericana nos últimos anos, foi que Argentina, Brasil, México, cada um seguiu negociando com a China em forma unilateral, sem siquera poder instrumentar um modelo de tratativas comum com o gigante asiático que agora é o que adquire os produtos que exporta a região. bom, temos muito para discutir do neodesarrollismo e temos muito para discutir da vertiente radical do neodesarrollismo, do que eu chamo o social desenvolvimento, dos que creyeron no capitalismo, na ideia de que o capitalismo pode volverse um sistema inclusivo, redistributivo e humano, e que é possível. E eu creo que por enésima vez se ha demonstrado que isso é inviável, isso não é factível. O capitalismo é de por si um sistema de competência por ganancias surgidas da explotação do trabalho, é um sistema incompatível com a igualdade, incompatível com a equidade e a utopia de construir capitalismos inclusivos da população, foi outro elemento que deteriorou a força dos movimentos populares na década passada. Bom, terceiro tema é o presente. Eu creo que o presente latinoamericano não está definido porque os governos radicales que eu distingue neste livro dos governos de centro-izquira, me refiro ao chavismo em Venezuela, ao governo de Hugo Morales em Bolívia. Bom, o péndulo se vai definir ali, o que vai acontecer na região se vai definir ali e Venezuela define, en Venezuela se define o desenlace da realidade latinoamericana e isto está em disputa, isto está em disputa, isto não está decidido. Para a direita, para o imperialismo, a prioridade é recuperar a Venezuela, seja por um golpe, seja erosionando a economia do país, pero, eles necessitam o petróleo venezolano e vão fazer o impossível até lograrlo e até agora parece que avançam, mas não han logrado, por exemplo, imponer o referéndum revocatório, fazem marchas, mas as contramarchas são importantes e veremos, esta é a gran incógnita do próximo período inmediato, eu creo que as respostas vão estar dentro do chavismo. O que vai ocorrer en Venezuela vai estar muito associado ao que acontece dentro desse gran movimento que inclui sectores populares, radicales, que buscam construir um poder comunal, um poder popular, um poder por baixo, e sectores do funcionariado, da burocracia, enriquecidos, que apuntam em outra direção. Bom, aí há uma batalha ainda em jogo e veremos qual é seu desenlace. Creo que o último tema, socialismo, é o tema que temos que trabalhar todos, trabalhar colectivamente, é o tema do futuro. Eu acho que uma das coisas interessantes que teve este ciclo progresista da última década foi a reabilitação do projeto socialista como ideal. Começando por o chavismo que voltou a colocar o termo socialismo na conversa cotidiana em medidas de transformação da estrutura produtiva de Venezuela que é a condição para construir o socialismo do siglo XXI, mas a ideia começou a caminhar. Em Bolívia começou a discutir um tipo de projeto socialista vinculado às tradições comunitárias. Em Cuba se discute como renovar o socialismo e como renovar o socialismo em uma sociedade que, em condições de subdesarrollo enorme, há logrado evitar o hambre, a delincência generalizada, a deserção escolar, mas que necessita modificarse, que necessita renovar seu projeto porque as condições de agora não são as condições do passado. E temos discutido isto, temos discutido junto ao ALBA como seriam os passos, os trânsitos, os caminos, as medidas no plano energético, financiero, alimentício de um projeto de transição socialista a escala regional. É a dizer, em tema do socialismo não podemos partir de cero, não podemos imaginar que vamos inventar a pola, temos que trabalhar os temas históricos e os temas da última década que tanto nos han feito analizar, discutir e profundizar e eu acho que o futuro nosso está muito conectado com a recuperação da identidade anticapitalista da esquerda. O socialismo que conclui o livro não é simplesmente um debate utópico a futuro, é uma identidade necessária para a construção de projetos populares. E temos que transitar esse caminho recuperando as especificidades latinoamericanas, recuperando nossos próprios legados, recuperando a tradição da revolução cubana, do marxismo latinoamericano, como parte do nosso acervo específico de marxistas na nossa região. Bom, estes são os temas, estas são as ideias, estes são alguns dos elementos que estão presentes no livro. Espero que resulte útil sua leitura para a profundização teórica e para a militação de cada dia. Así que, muitas gracias de novo por esta apresentação. Quando eu cheguei aqui, encontrei o Claudio, disse que, lendo o livro dele, a análise dele é tão correta que quase dá indício do que iria acontecer aqui no Brasil. Ele escreveu isso antes, que é toda, vamos dizer assim, como que um governo mais democrático pode conviver num sistema de neoliberalismo. Toda essa rede de alianças, todo esse contexto, quanto que é difícil. Então, você tem a previsão realmente da dificuldade que seria isso e que logo isso acontecer na Argentina pelo voto, aqui com o golpe. Mas isso não estava colocado. Mas, de qualquer modo, a análise colocada realmente dá uma melancolia de dizer o quanto que isso já estava datado, o limite desse tipo de governo num contexto como esse. Eu gostaria que você colocasse se você tinha uma previsão disso quando você estava estudando. Porque você inclusive estuda teóricos brasileiros, tem muito da referência brasileira e que para nós há uma identificação muito grande. Não coloca só os autores da América Latina, também aquilo do próprio Brasil. da América Latina, que era uma possibilidade que ocorra. E como eu sou um marxista clássico da tradição optimista, de aqueles que sempre pensam que o peor não vai acontecer, mas que há uma esperança que triunfe nas forças de esquerda, eu sou assim, sou parte dessa geração e minha expectativa era que em vez de aqui passamos aqui, de aqui passamos aqui. em livro o objetivo era que em vez de ir do neodesarrollismo de nuerta para trás ao neoliberalismo, do neodesarrollismo fomos para o socialismo. Ou seja, em ordem desses três temas eu queria baixar, não voltar a subir. Bom, parece que ocorreu o contrário, que passamos para trás ao neoliberalismo. Me parece que este desenlace em nos últimos tempos se o veia venir, era previsible, era previsible porque em primeiro lugar as economias entraram em um estancamento muito profundo, já de muitos anos. E a medida que começava esse estancamento, aí há uma disyuntiva. Que se faz frente a isso? A direita dizia apliquemos medidas de ajuste, a esquerda dizia radicalizamos os processos. E os governos diziam não fazemos nada. E o que não faz nada termina criando as condições para que ganhe um dos dois adversários. A direita obviamente estava em melhores condições e preparava seu retorno ao poder porque no caso de Dilma começou o próprio ajuste, mas não como a direita que era o ajuste. começou um ajuste em cotas. Um ministro neoliberal aprobou leis regresivas mas não o ajuste que tinha de ter. no caso de Cristina na Argentina nem siquera empezaram medidas de ajuste. Simplesmente permitiam que a economia se degradasse com a inflação, com a fuga de capitales. E a direita se dava dando conta que preparavam o escenario para voltar. Eu acho que os governos deste tipo quando enfrentam situações assim têm a opção de apoiar no movimento social e adotar medidas radicales ou capitular ante a direita. Me parece que no caso argentino e brasileiro nunca estuvo na mente de os governos recurrir ao movimento popular, recurrir ao movimento social. São governos já muito atados à estrutura institucional. Não razonan já com a possibilidade da calle. Não razonan com a possibilidade do movimento social e dos sindicatos. E aí eu vei uma diferença importante com a venezuela. Por isso eu caracterizo ao governo de venezuela como um governo radical, um governo nacionalista radical e não como um governo de centro-izquierda porque com as enormes limitações e problemas que teve que teve chávez e que tem maduro sempre tiveram presente apelar ao movimento popular. Não têm medo da gente na calle. Não têm pavor a que se enfrenta a direita com os métodos que a direita desafia. E se a direita subiu a aposta nós subimos a aposta. Se a direita amenaza nós chamamos ao movimento social. O problema do chávismo é outro. O problema do chávismo é o verticalismo. O problema do chávismo é que convoca ao movimento popular que não deixa que o movimento popular actúe como movimento. O que é guiar permanentemente. Então, não permite o poder comunal que o poder comunal aflore com a força suficiente para derrotar a direita. Mas por isso em Venezuela, a diferencia da Argentina e a diferencia da Dilma, a luta está, está, todavía está presente. A direita não pôde fazer um impeachment a Maduro como o fez a Dilma. Que se parece em certa medida a que lhe fizeram a Lugo em Paraguai. Que é um governo que tolera, que não está disposto a responder com força. Então, eu acho que aí estuvo, era previsível nesse ponto. O último é que na esquerda não temos sido o suficientemente fortes como para que a nossa opção triunfasse. Não basta com dizer que previmos algo eu recordo muitos intelectuales que se ponen, que se sienten muito satisfeitos quando se confirma o que eles previram. Então, dizem, miren este livro, se confirmou o que eu disse. Bom, mas é um consenso. Se o que ocorreu é algo negativo, bom, qual é a satisfação? É uma satisfação personal. Eu, eu, pessoalmente, sou muito inteligente, mas o que está ocorrendo é um desastre. a mim, a confirmação de um erro negativo que eu lhe prevei, a verdade, a mim não me causa. Como não me causa nenhuma gratificação, eu creo que mais bem me suscita um problema se confirmou que a direita ganou em que falamos nós, na esquerda em nossa construção para evitar que a direita ganhe e, bom, temos muito que recorrer temos muito, muito, muito que recorrer acho que em cada país há problemas distintos aí sim em todos a esquerda não conseguiu conformar um polo nítido, com ideias nítidas com programas explícitos de o que deve ser e, em muitos casos eu coincido bastante com a muito boa descrição que fez o Gustavo de uma esquerda complacente em muitos lados a esquerda é complacente e foi muito complacente com esses governos e não criticou no momento que havia que criticar porque não basta dizer e, bom, se um governo não se radicaliza, capitula bom, por isso tem que dizer no momento que é difícil dizer quando a gente não quer ouvir isso e quando se não diz isso vai chocar vai ter uma relação muito dura com viejos companheiros com viejos camaradas porque vai ter que separar de eles bom, essa complacência é um ponto clave em muitos países não atrevei a dizer até aqui cheguei companheiros eu não estou disposto a aceitar eu não estou disposto a aceitar um ministro neoliberal em um governo progresso não estou disposto essa complacência é um problema da esquerda o outro problema como muito bem o que o que o Gustavo planteou Gustavo é ter muito boas ideias mas 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 e o peor quando esse movimento de mas aparece criticar em forma em forma violenta não buscar uma aproximação suponerem que o chavismo ou evo morales são governos iguales a a direita bom, esse é o outro há uma esquerda com o presidente e a esquerda secretária e a esquerda que tenta trabalhar com consequência dentro do movimento social é nesse terreno onde temos muitas coisas que corrigir e muitas coisas para avançar porque eu acho que esta generação a nova a de os chicos que há vivido estes 10 anos bom, a ter sua primeira experiência política e eles estão ávidos a buscar outra experiência política eles não sofrem esta frustração como os que somos mais viejos como outra frustração mais já tivemos já tivemos a 70 já tivemos a União Soviética já tivemos esta é outra mais os jovens empiezam de cero empiezam com a última experiência esses jovens eu acho que são a base para uma construção política de esquerda radical forte contundente no próximo período e me parece que temos grandes possibilidades de acertar de cero que temos que temos prioridade muito concreta eu quero saber que essa crise que você tem de ser acertada eu quero pensar em um movimento mais profundo tentando entender em consequência o movimento popular também é quando hoje se fala fora dele a gente dizia primeiro volta de um que seria dentro de uma coisa de que foi roubado um voto popular de que era necessário retorno da presidência e quando está travou o comércio já o pessoal falando eleição direta já eu fico imaginando que também a gente não está passando por cima de um processo que deveria primeiro reconhecer que o voto popular foi roubado qual a visão dos seus pontos não é não não gostaria de saber sua visão como estudiou porque as questões mais tácticas brasileiras inmediatas são muito difíceis para um para um estrangeiro não é que as questões tácticas as questões tácticas não se analisam com livros se analisam com um movimento popular se você me perguntas a mim qualquer coisa qualquer detalhe táctico sobre o movimento social argentino eu te respondo de inmediato mas por que? porque eu participo eu não me guio por uma opinião por o que leo eu participo estou em uma experiência em questões tácticas eu acho que as opiniões têm que estar baseadas na participação em um movimento eu não estive em nenhuma dessas manifestações eu não estou em Brasil então eu não posso dar uma opinião uma opinião intelectual abstracta ou seja clasifico isto 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 é melhor que isto não em questões teóricas se pode falar assim em os planos políticos eu acho que a responsabilidade de intelectual é falar de aquelas que ele tem uma participação política e se não ser cauteloso e escutar opiniões boa noite a todos meu nome é Pedro sou professor do estado professor obrigado pela apresentação eu tenho mais curiosidades hipóteses adquirir seu seu livro e pelo título me lembrou que me lembrou muito os velhos primeiros marxistas o que será a mudança na América Latina ou é socialista ou não por causa disso eu quero fazer duas hipóteses a primeira é que tem um historiador brasileiro que eu sou um leitor assíduo e no final de um apêndice de Alcaio Prado ele faz uma afirmação que lá no apêndice ele fala o latifúndio é uma força tão perversa que vai subordinar toda qualquer atividade econômica do país ele está falando do Brasil e outra coisa interessante guardando isso o Mesaros no livro Atualidade Histórica da Ofensiva Socialista logo no começo ele afirma que a esquerda que está subindo ao poder ele está falando da Inglaterra mas eu vejo muito isso na América Latina será a esquerda que vai dificultar qualquer avanço do trabalho das forças do trabalho e se eu pensar que o PT foi um partido do agronegócio e fortaleceu o agronegócio para mim isso está cada vez e vem no seu livro eu falei agora eu quero saber se a pedra angular da mudança do nosso continente é o latifúndio é isso eu quero saber obrigado desculpa aí necessite um pequeno pequeno asesoramento meu portuñol não é tão tão bom como eu creia eu creio eu creio que com o tema do latifúndio há um mudança importante o latifúndio de hoje não é o latifúndio de 40 anos atrás o que tem em comum é a enorme propriedade territorial e a enorme concentração de capital em poucas mãos nisso é igual mas o agronegócio é um conceito que não existia na época do Caio Atrada existia o latifúndio existia a oligarquía os terratenientes o agronegócio não porque o agronegócio é a conversão do campo do agro em um negocio capitalista cada vez maior então nos últimos 20 ou 30 anos temos tenido a soja os novos cultivos de exportação os fertilizantes os transgênicos uma grande transformação de inversão capitalista isso agravou as condições de vida dos campesinos muitíssimo aumentou o despojo rural aumentou a imigração das cidades degradou a vida no agro generou precarização mas é uma estrutura econômica distinta suas consequências sociais são tão ou mais negativas que no passado mas sua estrutura econômica não é a mesma de antes que no agro ainda agro transformação que na industria latino-americana a industria brasileira e argentina cambiaram mas não mudaram tanto não mudaram uma mutação como por exemplo a que teve a Coreia do Sul do Chile em encanto o agro em Brasil e argentina é muito distinto aunque seus dueños sejam os mesmos provavelmente incluso creo eu também seus dueños mudaram algo me parece que está mais transnacionalizado o negócio há mais participação do capital financeiro no negócio e a vieja figura do oligarca improducível é sido sustituída por um empresário que atua no campo como atua em qualquer atividade industrial então eu acho que enfrentamos um novo problema um velho problema mas um novo problema a realidade latino-americana é que os velhos temas devolvem mas devolvem mudados de outra forma e é muito perigoso suponer que o nosso subdesarrollo hoje é o subdesarrollo da época de Cayo Prado ou Marini ou os anos 60 é outro subdesarrollo que tem consequências sociais provavelmente maiores mas de outro tipo mais centradas na precarização do trabalho mais centradas na explosão da desigualdade na pobreza masiva por tanto temos que manejar esta doble visão me parece que errada a ideia neodesarrollista que a América Latina cambiou e é errada a ideia conservadora que estamos igual que no passado é um novo modelo capitalista que enfrentamos e por tanto necesitamos novas respostas socialistas en ese sentido o livro te lembra te recuerda títulos do passado pero tem e não tem títulos do passado o socialismo que está presente aqui não é o socialismo dos anos 60 primeiro não é a ideia de uma expectativa socialista inmediata creo que esa é a grande diferença não estamos na época da revolução cubana onde todos os que participávamos nesse processo imaginábamos um socialismo em 10 anos 15 anos 20 anos mas um um deboço rápido eu acho que essa ideia de um deboço rápido e de plazos cortos mudou mudou radicalmente todos somos conscientes que o socialismo é a solução a futuro de uma sociedade mas que requere uma larga transição socialista e o debate sobre essa larga transição socialista é um dos motivos que me levou também a fazer certas discussões neste livro sobre como deve ser pensado formulado e imaginado o socialismo em uma época onde já não temos dictaduras senão governos electos ou sem-electos mas não dictaduras explícitas e onde o contexto internacional já não é o da União Soviética e do Bloco Socialista então a palavra socialismo está como antes mas formulada planteada e imaginada de outra maneira o da União não é o da União não é